Jó, capítulo 21. Jó mostra que os ímpios, muitas vezes, gozam prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó e disse, Ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofre-me, e eu falarei. E, havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo a algum homem? Mas, ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque, quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem, e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem a sepultura. E, todavia, dizem a Deus, retira-te de nós. Por que não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos? Quem é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes repartidores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Por que que prazer teria na sua casa, depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria a ciência, a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Por que direis? Onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura o não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição, e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Ou Curtis, as o mais que não são doces, temos os últimos tempos. Como, pois, morada no cator所 há falsidade, o45 centímo desse milho de epoisismo, e,ervices a tumors, e, se money,秋m? Por que direis? Cara, uamente, isso é buraco e cump camera na mesa. Tutaj é ouvido? O que é que, o quanto, os que os agii não vendem, temos essa char蛋. E aí